Fala, feirinhas boas e exatas do YouTube, como vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo do canal Just Do Itaimi. Este vídeo irá te ensinar a estudar em três etapas simples e muito vantajosas. A primeira etapa nós chamaremos de embasamento. O que é o embasamento? Você vai adquirir toda a teoria para poder resolver as provas do Itaimi. Bom, então vamos lá. Nós temos embasamento em matemática, em física, em química, português e inglês. Talvez o embasamento não seja necessário. Matemática, física e química. Bom, que livros vocês vão fazer para embasar em matemática? FME, Fundamentos da Matemática Elementar. Então, esse livro é do Gelson Iese. Melhor livro para embasar. Física, nosso tão amado Tópicos de Física. Embora ele também possa ser usado para aprofundamento, porque alguns exercícios dele de nível 5 são muito complexos. Tópicos de Física, coleção 1, 2 e 3. Química, quais vocês vão usar para embasar? Tem duas opções. Os livros da Marta Reis. Ou os livros do Feltri. Bom, esse é o embasamento. Façam esses livros. O Gelson Iese, se eu não me engano, são 8 volumes. São 8, não, perdão. São 11 volumes. Em um deles é abordado o cálculo diferencial integral. Apenas uma introdução, mas é muito bom. O Tópicos de Física são 3 volumes. E a Marta Reis e Feltri são... Se eu não me engano, a Marta Reis são 3 também. E o Feltri também são 3. Fazendo esses livros, você terá um bom embasamento. Mas qual é a segunda etapa? A segunda etapa é o seu aprofundamento. Bom, você vai aprofundar em matemática, em física e em química. Como que você vai fazer esse aprofundamento em matemática, física e química? Matemática eu recomendo que vocês aprofundem pelo livro do Marcelo Rufino. E peruanos, tá? Mas você pode só fazer o do Rufino. Física, aprofundamento, peruanos. Peruanos e RB, que é o Renato Brito, um grande amigo meu. E química, aprofundamento pelo Atkins, o livro do Peter Atkins. São livros muito bons. Agora, vem a terceira etapa. A terceira e última etapa. Qual que é a terceira e última etapa? A terceira e última etapa é... Os simulados, aliás, são os simulados, né? Simulados. O que são esses simulados? Os simulados, vocês vão resolver provas do ITA e do IME. Então, provas ITA e do IME. Então, provas ITA e provas do IME no tempo de 4 horas. Vocês, depois de fazer esse embasamento, já terão aí a preparação necessária para resolver todas essas provas em 4 horas. Resolvam provas de todos os anos do ITA, pelo menos. Vocês podem resolver aí uns 10 anos, 10, 15 anos. E aí, vocês já vão estar bem preparados, tá? Esses são os livros que nós recomendamos. Caso vocês não consigam achar esses livros por um preço acessível, nós recomendamos o site... O site... Estante... Estante... Virtual. É só procurar no Google que vocês vão achar. Estante Virtual. E também temos, para comprar o livro do Renato Brito e os livros peruanos, temos a opção que é a editora Vest Seller. Tudo bem? São esses daí. É Vest Seller. O site é vestseller.com.br Esses aí são os sites. Tá? Vocês podem, caso tenham alguma dúvida, enviar um e-mail para Just Do Ita Imi arroba gmail.com Só para relembrar, esse embasamento vocês vão demorar mais ou menos um ano, aproximadamente. Dá para fazer esse embasamento. Esse aprofundamento vocês vão demorar mais um ano, ou dois. E aí vocês vão poder... Lembrando que esse embasamento aqui, é... Já vocês vão fazer no ensino médio, tá? Quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês podem fazer o embasamento. Se vocês tiverem cursado um... Então, aqui é Emi. Se vocês tiverem cursado um bom ensino médio, vocês já podem partir direto para aprofundamento. Tá? Então, aqui é pós-Emi. E aí vocês já fazem os aprofundamentos e simulados. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é o canal Just Do Ita Imi, o canal que fará você, caro amigo ou amiga, passar no Ita e no Imi. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!